Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mike e hoje estamos aqui novamente para mais uma viagem no Euro Truck. Gente, seguinte, tô com minha darf bolada aqui, beleza? Estou no mapa Eldorado, lembrando, e tô com essa carga de madeira aqui, ó. Acho que é tronco de madeira? Lá embaixo é só troncos, 22 toneladas, destino Fazenda Riachão. Aqui no mapa Eldorado tem sempre umas fazendas diferenciadas. Onde eu tô aqui no mapa, ó, se chama Fazenda Formosa. E vou descendo aqui, vou descendo, vou descendo, vou descendo. Até chegar na Fazenda Riachão, que é uma madeireira também. Então bora que dá, gente, sem mais enrolação. Sem ficar de lero lero, deixa eu voltar com a câmera interna. Deixa eu tirar aquilo ali de dentro, GPS lá em cima não precisa. Liga meu caminhão e bora então. Bora seguir viagem, tomara que seja uma viagem tranquila. Fez de mão, tá desativado, né? Tá desativado. Tomara que seja uma viagem tranquilinha, tranquilinha. E só vambora. Eu tô lembrando que esse caminhão aqui, ó, ele tá com a personalização bem diferente. Eu usei ele pra jogar em live, mas a personalização tá diferente. A gente tem esse negocinho aqui, ó, que eu deixei ali, que mostra as informações do caminhão também. A mesma coisa que tá aqui no painel, mostra de latinha ali, ó. Aí tem uns caminhãozinhos aqui também, latinha de coca. Tem um cachorro aí também, ó. Tem um cachorro e um gato. É, deixa eu voltar lá pra frente. Tem lá, tem um cachorro e um gato fazendo companhia, ó. Olha o bichão aí, ó. Então bora que dá ali. Eu lembro que eu tunei na live com o pessoal. Aí eu deixei essa turnagem toda maluca aí, ó. De lá, tá livre daqui, tá livre também. Então vambora. Bora que bora, vamos ver como é que vai ser essa viagem. Tomara que seja uma viagem de boa. Estradinha de terra sinistra. Já vimos que tem bastante. Então vamos ver como é que vai ser todo o percurso, né? Se vai ser estrada de chão ou não. Se for todo o percurso e estrada de chão, vai ser tenebroso, gente. Vai ser tenebroso demais, né? E já vou pedindo também, galera. Vocês estão gostando da série de Orojog aqui no canal. Bora deixar o likezão, beleza? Tô tentando trazer vídeos de Orojog com mais frequência, como eu trazia antes. Então bora deixar aquele like pra dar aquela força aqui no canal. Se for novo no canal, se inscreva também, beleza? Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Espero que se divirta também com o meu conteúdo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o Sineco, beleza? E comenta aí embaixo também, gente. Comenta lá de vocês também é muito importante pra mim. Porque sempre me dá um feedback de saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Então bora que dá ali, câmera externa. Deixa eu olhar mais ou menos. Dá pra ir bem mais ou menos. Vou ir metendo o louco aqui, na verdade. Eu tô indo aí metendo o louco. Tava vindo o carinha lá atrás. Só acerquei ele. Só acerquei. Vida que segue. Ele que se vira lá atrás e freia. Meu amigo. Então a viagem não vai ser toda pela estrada de chão, né? Já temos essa certeza. Pegando uma rodovia mais ou menos aqui, ó. Então não vai ser tudo pelo chão, não. Vamos ver se morrer aqui. Vai ser de boa pra subir, né? O peso eu já até esqueci qual que era. 22 toneladas. A DARF aqui eu editei. Eu coloquei o outro eixo aqui atrás, ó. Não, mentira. Não coloquei, não. Eu coloquei o outro eixo, mas era outra DARF. Meu amigo. Essa DARF aqui tá sim um eixo a mais ali atrás, ó. Nossa senhora. Onde foi que eu corrigi a DARF, então? Eu lembro que em alguns vídeos desses eu corrigi a DARF. Me coloquei um eixo a mais lá atrás. Meu amigo. Essa daqui tá só com o eixo ainda. E essa com o eixo, ela é meio cansada. Ela é meio cansada. Meu amigo. Aí eu trollei. Aí eu trollei demais. Mas bora dar, então, né? Eu, pra mim, eu tinha corrigido a DARF aqui no mapa do Eldorado mesmo. Mas então eu vou ter duas DARF dessas. Não me recordo. Memória tá ruim. Memória tá muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas pega nada não. Bora que bora. Ou talvez em algum carregamento diferente. Sei lá o que eu arrumei. Eu sei que eu achei que essa DARF aqui tava com dois eixos lá atrás. Ela tá com um eixo só. E essa DARF aqui tem um eixo só lá atrás. Ela não é muito boa pra carregar carga pesada, não. Tudo bem que essa aqui não tá tão pesada, né? Tá até ok. Tá até ok. Mas, no geral, carga pesada, a DARF com um eixo só. Ela sofre pra carregar. Calma aí, então. Vou trocar pra caixa baixa. Deixa eu olhar pra mim aqui que tá o trânsito. A senhora tá ligada? Tá ligada. Vou dar uma olhada aqui bem devagar. Calma aí, gente. Deixa eu olhar. Tá livre o cara ali, vai virar. Então, beleza. Deixa eu ir virando. E vamos pegar a estradinha de chão de novo, hein? Vai ser a estradinha de chão de novo. Ou não? Se bem que não. Acho que aquilo ali não é estrada de chão, não. É asfalto. É só um asfalto com uma cor bem clarinha. Isso aqui já foi confundido por isso uma vez. Porque eu achei que era estrada de chão. Mas era asfalto ainda. Esse asfalto aqui é diferente. Ele é clarinho, clarinho a cor dele. Quase parecido com estrada de chão mesmo. Mas também é assalto. Então tá suave. Cadê, Buenas? Nem poeira deve dar. Nem poeira deve dar. É só o assalto que tem uma cor diferente mesmo. Aí, aí. Cuidado. É só o assalto diferenciado. Eu falei, nem cuidado? Bora não ter cuidado. Opa, o farol tá desligado. Olha o trolando. Tava com o farol desligado ali, ó. Eu vou ter que ficar atividade se eu tô com o farol auto ligado ou não. Porque eu apertei o botão do farol auto sem querer. Não, tava desligado. Olha o farolzinho. 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 É, aí. Tô indo pra onde? Pelo amor de Deus. Eu freio. Tô indo lá pra contramão. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, ó. Tá fazendo burrice ali. Já não dá pra ver nada, gente. Não tô vendo nada. Meu Deus, câmera. Pelo amor de Jesus Cristo. Vira, vira. Vou voltar. Nossa, freio meu caminhão todo. Quase parou o caminhão. Você mudou a solta aqui, ó. Pelo amor de Deus. O que eu arrumei ali? Já tava quase completamente na contramão. Você tá ficando, né? Doido. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Bora que dá ali. Bora que dá. Aquele riozinho ali embaixo, hein. É um riozinho very good ali, ó. Olha como ele vai. É um rio que parece tipo uma represa ali, né? A represa é nada. É um caminho que tem por ali, ó. E ele tá liberado no mapa. É um caminho pelo visto pra ir pra outra fazenda, né? Tá ali. Fazenda Itaipava. Ah, é, buraco. Vamos ver. Fazenda Itaipava. Isso mesmo. Aí ele entra por aqui, ó. Vou dar um jeito de passar por ali algum dia, gente. Gostei dessa entradinha ali, ó. Fazenda diferenciada. Deixa eu frear pra não capotar. Fazenda ali bem diferenciada. Fazenda Itaipava. Top no mundo. Esse mapa que ele é muito bonito, gente. Ele é bonito demais. Eu acho que eu tô no mapa adorado mesmo. Vou até conferir depois. Essa questão da DAF. Eu tenho que conferir. Por que que eu fui trollado? Eu tenho certeza que eu tava com a DAF. Acho que era até amarela. Ela tava com os dois eixos lá atrás. E cadê os eixos, né? Ai, buraco, 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 buraco. Segura. Senhora, segura. Vou passar. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, vai quebrar meu caminhão? Nossa senhora. O que que é isso? Quebrou meu caminhão? Olha lá. Quebrou meu caminhão? Quero nem sair do lugar, não. Tá doido, velho. Que buraqueira do caramba é essa? Trolei todo mundo ali atrás. Tá maluco? Pelo amor de Deus. Não tem caminhão aqui muito, não. Tentei reduzir o que dava ali, mas... Tá doido. Parei o caminhão em cima da rodovia. Caraca, gente. Tem que chamar o... É o DR, está aqui. 10 ou delete. Eu não sei se isso aqui é rodovia estadual ou se é rodovia federal. Mas tem que chamar alguém pra dar um barco nesse buraco ali, ó. Nem que seja a prefeitura. Você tá doido? Que perigo, que perigo. Se não me engano, quando a rodovia é estadual, quem cuida é o DR. Quando é federal, é o DENIT. Se não me engano, é isso mesmo. Que tem que providenciar a manutenção, essas paradas. Prodovia estadual, obviamente, é assim, é o estado em cuidado, né? E quem é o responsável pelo estado, no caso é o DR. Departamento de Estradas de Rodagem, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu estudei legislação e eu não lembro direito, não. Quase 10 anos já. Quase 10 anos que eu estudei legislação. Foi em 2012. Então, qual é que lembra? Eu não estou tão forte nesse ponto, não. Mas é mais ou menos isso. Mais parada mesmo. Bora lá, caminhão. Bora lá, caminhão. Bora lá, caminhão. Você que tá uma galera aí atrás. Deixa eu tentar olhar. Aí, não. Não é para abrir isso, não. Está lá para trás da galera. Olha a galera subindo aí, ó. Tem uma família subindo. Vou olhar para frente. Vou olhar de volta para frente antes que eu faça alguma estupidez. Bora lá, caminhão. Essa outra facinha já tá longe, viu? É uma madeireira também que eu vou entregar. Eu saí de uma madeireira e vou entregar em outra madeireira. Só que ela tá longe demais. Eu tô com a impressão que tem buraco aqui na frente. Eu vou ser esse buraco. Algo me disse que tem buraco. E algo me disse que tem buraco. Olha o buraco como é que vem. Pera aí. Reduzi para... Segura o caminhão. O que é isso? Eu vou quebrar o meu caminhão, gente. Vai quebrar o meu caminhão. Tem como você não treinar. Senão eu vou passar na contra-mão aqui, ó. Turninho para a Federal da Valeadrais. O que é isso? Você vai freando. O caminhão começa a pular. E não para de pular mais, não. E vocês viram ali. Eu reduzi. Reduzi o máximo. Que Deus não adiantou. Foi nada. Pelo amor de Deus, meu nobre. Aí eu tenho que desistir de ser caminhoneiro. Com os buracos desses. Não dá, não. Meu amigo. Agora eu vou. Ah, mais buraco. Mais buraco. Mais buraco. Mais buraco. Já vou jogar para a contra-mão aqui. A contra-mão está mais bonitinha. Já vou de pôr na contra-mão aqui. Deixa eu ver se lá atrás não veio ninguém. Não veio. Por aqui eu vou ter que frear. Por aqui eu vou ter que frear. Deixa eu jogar o quê? Uma quarta marcha. Quinta. Eu vou jogar uma quinta marcha aqui. Vou tirar devagar. Tem devagar. A gente vai ver se pulou menos. Agora eu pulou um pouquinho. Agora eu pulou um pouquinho. Tá doido. Haja caminhão para aguentar uns buracos daquilo ali. Deixa eu pensar em um ainda não. Quebrar as molas do caminhão. Tudo pulando daquele jeito ali. Tá maluco. Mas beleza. Se vou pegar é bater buraco nessa rodovia. Que é até chegar na tal da fazenda lá. Nem lembro o nome. Mas é capaz de estar tudo desburacado. Ficar atividade. Ficar bem esperto com a parada. Beleza. Ai. Ai. Freia. Essa curva está esquisita. É. Gente. Não chega não. Não chega não. Vamos andar muito nessa estratinha ruim aqui. Vamos andar demais. Vamos andar demais. Bora. Bora. Bora vir. As madeiras ali. Se vocês olharem. Elas são marcadas. Vou capotar. Vou capotar. Vou capotar. Vou capotar. Meu Deus. Fiz a curva lá na contramão. As madeiras ali atrás. Elas são marcadas. Tem numeração nelas. 34. 25. Sei logo o quê. Bem tão monstro. Isso é 34. Sei que elas são marcadas. O motivo de elas seriam marcadas eu não sei. Mas eu sei que elas são marcadas. Deixa eu botar a câmera interna. A câmera interna é mais segura de dirigir. Então por esse ano a gente estava oferecendo muito perigo. Eu vou deixar o caminhãozão gritar aqui. Dá uma patroca de marcha. Vou deixar ele gritando. Porque também no morro acima. Fiquei tão cansado ali na frente. Então provavelmente quando eu chegar naquele cansado. Eu vou ter que reduzir. Vamos nessa curva aqui. Eu vou ter que reduzir. Bora ver. Tô descansado lá. Um busão. Vou ter que reduzir. Tô acelerado demais. Vou reduzir. Vou acabar deitando aqui. Fazer essas curvas aqui assim. Por hora vai dar certo, não? Tô acelerado demais. Demais, demais. Reduz mais um pouquinho. Muito acelerado. Reduz mais. Reduz mais. Isso aqui tá fechado. Meu Deus. Acho que tá deitando. Ai, ai, ai. Olhei pelo retrovisor dele. Eu não sei se tava tombando. Mas até o medo bateu. Caraca, meu irmão. Perigosíssimo. Tamo chegando, gente. Tamo chegando na tal da fazenda. Olha lá. Fazenda tá aparecendo ali no mapa. No GPS. Só não sei o nome dela. Mas falta 5 quilômetros pra chegar. Agora falta 4. Tamo chegando. Mas como que é o nome da fazenda, hein? Como que era o nome daquela fazenda lá? Não lembro. Deixa eu olhar aqui embaixo. Fazenda Riachão que é o nome. Olha lá. Ai, ai, ai. Lá vem a buracada de novo. Lá vem a buracada de novo. Olha o ônibus com o boost. Olha o ônibus como usa boost. Tava de 40 ali, ó. Liberou 80. O vídeo é igual um foguete. O meu caminhão aqui tem que ir todo devagarzinho. Porque o meu caminhão não é igual a 100% desgraçado. Vira a esquerda. Então tá por aqui. Eu vou ter que parar no meio da rodovia, pelo visto, hein? Vou parar no meio da rodovia. Quem tiver alguma na frente que lute. Vire a esquerda. Não tem acostamento aqui? Eu vou poder parar o caminhão? Parece que é no meio da rodovia mesmo. Vire a esquerda. Beleza. Entrei já, GPS. Calma. A fazenda tá logo ali na frente, ó. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não era isso que eu queria dizer, não. Mas, pelo amor de Deus. A estradinha de chão aqui é curtinha. Vai ser pouca estradinha de chão. Pelo menos. Eu queria dizer, pelo menos. Só um, pelo amor de Deus. Tô com essa maneira de falar, pelo amor de Deus. Mas, não abro, desisto. Aí, só um, pelo amor de Deus aí, do nada. Agora, olha lá. A madeireira ali, ó. A madeireira tá ali bem na fazenda, né? Então, bora que bora. Cuidado aí, o carregadeira. E, rapaz? Vou devagar nesse trem aqui, ó. Olha esse chãozinho aqui todo esquisito. Menino. Que que é isso? Meu caminhão vai passar isso aqui sem quebrar tudo, não? Olha isso aqui. Vou até dar um zoom aqui, ó. Olha isso. Que miséria é essa? Pelo amor de Jesus Cristo. Aí, ó. Falei, pelo amor de Jesus Cristo. Não foi, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Olha isso ali, velho. Esse aqui é barro com serragem, com sei lá o quê. Que que é isso, meu nobre? Vou de segundinha aqui deixando o caminhão me errar. Vou de segundinha. Tranquilinho, tranquilinho. Você tá doido. Chegamos. Chegamos. Tudo certo, né, GPS? Pra você tá tudo certo, né? Eu passei uma magreda ali com aquele negócio todo esquisito. Então, bora ver onde eu vou descarregar. Olha essa área de descarga aqui, ó. Tenho que fazer umas manobras meio doidas aqui. Puxar bem pra frente. Pra cá, nesse sentido contrário. Depois fazer a volta pro outro lado. Fazer a volta toda aqui, ó. Fazer a volta toda. Virar tudo, virar tudo, virar tudo. E aqui eu vou tentar entrar de ré. Vamos ver se com a câmera interna eu acerto. Eu nunca acerto a câmera de ré. Só que isso aqui tá fácil. Isso aqui tá fácil. Isso aqui não tá muito torto, não. Então, vamos ver se eu consigo acertar a manobra. Beleza. Já puxei pro lado errado. Tenho que ir mais devagar. Mais devagar. Vai lá. Beleza. A maciota. Eu tô achando que eu deixei escapar. Beleza. Eu tô vendo outro retrovisor, não. Cadê outro retrovisor? Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Ai, caramba. Ei, meu Deus. Esse aqui, ó. Eu queria ver o outro retrovisor ali, ó. Eu tô vendo. Agora a gente tá deixando entrar lá, então. Vamos ver se eu vou acertar a manobra. Acertei. Foi nada. Passou do lugar. Oh, caçamba, hein. Passou do lugar ali. Eu vou ter que puxar pra frente de novo o caminhão. Fiz burrice. Só que esse agora aqui, ó. Eu vou deixar ele bem lá pra trás. Se lá pra trás tem espaço. O que eu tô fazendo, gente? Meu caminhão tá todo torto. Ele tá todo torto aqui. Eu vou deixar ele bem pra trás. E vou tentar consertar. Fui todo torto pra lá. Agora que eu falei que tava fácil, hein. Fazer essa manobra aqui, ó. O animal ainda falou que tava fácil. Como é que tá fácil fazer a manobra ali, ó. Facinho, facinho. Meu caminhão tá todo esquisito. É, tá todo esquisito. Deixa eu tentar puxar ele bem pra frente aqui, ó. Meu Deus do céu. E isso aí é eu manobrando com a câmera interna. Realmente não sei. Vou ter que treinar mais. Vou ter que treinar mais manobra com a câmera interna. Não acerto nada. Impressionante. Não acerto nada, 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 nada. Vamos ver. Vamos arrumar aqui agora. Ficou verde, hein. Se ficou verde é porque tá certo. Eu vou tentar deixar entrar o mais alinhado possível. Mas se ficou verde... Aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu botar um pouquinho pra fora aqui, ó. Se ficou verde é porque tá certo. Ó, amigo, eu tô entortando. Ah, aqui vai ficar certinho, ó. Por mais que eu for lá pro meio do mato, colocar o caminhão lá no meio do mato, vai ficar certo. Vai ficar alinhado com o outro lado, quer ver? Olha lá de cima. Ficou alinhado com o lado direito aqui. Mas vai embora. Pelo amor de Deus. Vou ficar sofrendo isso aqui não. Tá maluco, meu amigo? Mas essa foi a viagem de hoje, gente. Passando por duas madeireiras em duas fazendas. 43 quilômetros que parecem uma eternidade e uma hora aqui no jogo. Que foi o tempo necessário pra poder fazer a viagem. Mas, galera, deu nóis. Estamos juntos. Só agradece. Deu tudo certo. Apesar do... Manobra toda torta ali, né? Mas deu certo. Deu certo, deu certo. Entreguei. Isso é o que interessa. Então, galera, gostaram? Então deixa o like, beleza? Se gostou, deixa aquele likezão. Se não gostou, deixa o like também. Se é humilde, tem certeza? Então deixa o like aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se for novo no canal, só agradece. Se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tranquilo? Então é isso. Falou, valeu, fui! E aí